É isso rapaziada, AD Reporters in the house again, mais um AD News, dessa vez estamos na ZN, Vila Olímpica do Encantado, nosso Mano Cajá está com um projeto de grafite aqui. E aí Cajá, AD Máfia caralho, AD Máfia caralho, vamos aproveitar que os Manos estão pintando para gravar mais um AD News e dar as notícias da semana para vocês. João Lira está em casa, nosso Mano Bilômetro também. É isso, mais um AD News. O D Máfia da Marca Pica caralho, o menor. Vamos começar o quadro falando dos bonés da AD Máfia, a Colab com a Respeita, referentes da nossa viagem lá para a Glinga. Está rolando ainda, a gente tem boné para vender, dessa grana que a gente está tirando a merrega para poder investir nas gravações. Então você que está procurando fortalecer a firma, esse é o modo, valeu? Entra lá no site da Respeita, www.respeita.com.br e pede seu boné, ou então liga, que eles entregam em qualquer endereço, em qualquer lugar. Alô, por favor, queria um boné da Respeita da D Máfia, é um desciso, é um ladão. Obrigado, rapaziada. O D Máfia, cara. O D Máfia! Agora que eu já tenho o boné da Respeita, posso começar. Vou começar falando aí do nosso concurso de montagem. Quem levou dessa vez foi a montagem do Drake, do Vila. O Vila fazendo assim, matando o Marimbondo. Então foi o Luan Santa Rosa. Parabéns, irmão, a mais voltada foi a sua, mas teve várias cordas também. E é isso, mano, a gente vai tentar fazer um adesivo. Vamos te enviar e vamos marcar um kitzinho lá também da firma pra você representar, valeu? Manda seu endereço e entra em contato aí com a gente, valeu? Obrigadão. Em breve, novo concurso. E o meu irmão? Já que é carnaval, nosso bloco vai pra rua. Essa mulherzinha vai acabar, esse ano promete. Já tem mais de 300 pessoas confirmadas. Vai ser dia 7 agora, domingo. Vai ser a concentração 1 da tarde, 2 da tarde sai. Da pirâmide do aterro, até a pista de skate, a gente vai fazer vários best tricks, várias joelhas. Vamos finalizar também na festa breaks, que vai ser style, o time vai tocar. Vai ser foda. Aniversário do tri também, então a gente vai estar comemorando tudo isso num dia só. É irado, a demáfia também é carnaval. Alô, alguém poderia sambar aí, por favor? E é isso, rapaziada. Espero todo mundo lá. Você é bimbi? Acabou de chegar aqui no nosso WhatsApp. Bahrein Night Party, Carnaval Edition. Festa do nosso mano Faruque. Lá no Vidigal. Mano, vai ter no Line Up vários camaradas. Dani J, Totonete, Dri, MSL, Fisch. Vai ser dia 9 do 2. Tá ligado que as festas do Menor é como? O link do evento tá lá embaixo. Quero ver geral colar. A gente vai estar lá com a nossa mesa cheia de combo de Catuaba e 51. Tá divulgado, parceiro. Separa aí. Valeu os minduinhos também. É nóis. Um abraço. Vipera, meninos. Vira, vira homem. Falar em obra, falar em pedra, falar em barro. Pedro Barros venceu o Evo J, lá em Madureira esse final de semana. A gente esteve lá, foi irado. O calor tava de matar. Devia estar uns 80 graus na sombra. Eu filmei umas imagens ali com my cell phone. Se eu acercar o meu cell phone. E dá um check aí. Parabéns, Pedro Barros. O hobby geral competitivo. O gringo também andando pra caralho com esse nome dele. E é isso. Parabéns pelo vídeo. Parabéns pelo vídeo. Nosso mano Akira Shiroma e o Louquinho lançaram o vídeo agora pela desezuma. E foi irado. Conceitou pra caralho. Vale a pena dar uma conferida. Vai lá no site dos caras e dá esse check. Akira é nóis. Ouvinho. Vamos check lá, rapaz. Parabéns pelo vídeo. Nosso mano Juneca acabou de lançar uma videoparty também de dentro pra fora. Gravado em vários lugares aqui no Brasil e também fora. Ficou dois anos gravando em vários picos. Tá irado. Parabéns aí, Juneca. A gente sabe o qual ocorre pra poder gravar uma videoparty, mano. Tem que fazer o corre da câmera. Se desculpa a todos os lugares. O bom corre. Parabéns aí. Vale a pena dar uma conferida, rapaziada. Check it out. Qual foi? A capa do Jimmy? Hollywood Stairs? Flip front side leap? Já é. Acabaram de me falar aqui. Nosso mano Jimmy acabou de sair na capa da 100% Skate com flipboard de front. Descendo o cano clássico aí da gringa. Moleque é faixa pretíssima. Representa. Irmãozão milianos. Parabéns Jimmy. A foto ficou pica. Paulo Macedo representou. E é isso. Skate do Brasa, mano. Só marreteiro. Marretada? Mas a gente não tem marreta não. Pode ser capaz mesmo? Alô? Caiu. Cê bibi! Agora falando já. Tá rolando uma exposição. Coletivo ZN. Lá na galeria Home Throw. A Tijuca. Vale muito a pena dar um check. Tem trabalho de vários irmãos. Cajá, Alex Carvalho, Boté, Eco, Donatio, Bilbo. A parada do corpo. Tem que poder aportalecer. Chegar lá na galeria. Só tô lá. Tá perto do Metro San Espena. Vale a pena dar uma conferida. Valeu? Tem que lembrar da galera do último Adelife? 74. Foi foda. Já é, demorou. E pra quem não viu ainda o Adelife 74, foi o primeiro episódio da Mamadeira Cheia Tour. Que a gente viajou com o maior bondão. Primeira vez que o Dri viajou de avião. Mó vergonha. A gente visitou a Matriz Skate Sport. A loja da Matriz. Que é, porra, uma loja que tem maior história aí. Porra, fortalece o skate nacional já a milho e milho. E, mano, vale muito a pena dar um check. O bagulho tá foda. Tem mais uns dois episódios aí pela frente também. Então é isso. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein, mano. Fortalecer com aquele like e divulgar pros amiguinhos. Valeu? Pra finalizar, né, rapaziada. A gente... A gente sempre faz os trabalhos aí. Com sorriso no rosto e tal. Alegre. A gente tenta passar pra vocês várias paradas positivas. A gente sabe que o mundo tá cheio de bagulho errado. Várias notícias pra deixar a gente triste. Mas uma notícia triste, tá ligado? É... Foi com o nosso amigo André Hiena. Um mano que é skatista profissional há mil anos. Ele era juiz de vários campeonatos que eu conheço há décadas, tá ligado? O maluco sempre foi correria, sempre foi exemplo aí. Tinha três... Três marcas aí que ele fazia o corre sempre pra poder... Mano, valorizar o skatista, né, mano. Que ele, porra, já passou vários venenos na pele. Tipo... O maluco já tá na caminhada há muito tempo. Infelizmente ele veio a falecer pelo AVC e a gente queria deixar aquela homenagem pra ele aí. Descanso em paz e hiena. O skate brasileiro acaba de perder um grande personagem aí, mano. Um grande nome, tá ligado? Mas... Pô, era um cara... Mano, estriteiro. Skateboard, mano. No sangue. Sempre que eu encontrava ele, mano, tava sorrindo, tá ligado? Fez vários corres pelo skate. E... A notícia é muito triste, a gente tá muito triste, mas eu sei que ele não ia querer que a gente ficasse assim. E a gente vai, mano, seguir aí, mano, com o nosso trabalho, fazendo a sua homenagem pra ele. E muito obrigado, hiena, por tudo. Tá ligado? O primeiro anúncio do Gabriel foi pra marca dele. E, porra, se Deus quiser vai dar tudo certo, essas marcas vão bombar. E é isso, o skate do Brasil perde esse cara, essa pessoa que foi foda pra gente. E... Mas a vida é assim, né, mano? Então vamos valorizar quem tá vivo. Fazer o que a gente pode por quem tá do nosso lado, enquanto a gente pode, né? Enquanto a pessoa tá aqui com a gente, valeu? Fica a nossa homenagem aí. E... É isso, galera. Obrigado, hiena. Sem palavras, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.